Infelizmente nós vivemos cercados de instituições mascaradas de legalidade Que no entanto são burocráticas e totalmente inoperantes É isso aí Com isso nós profissionais, o cidadão em geral Se vê absolutamente sozinho e entregue à própria sorte As instituições formais em todos os níveis Tanto os três poderes quanto as instituições, por exemplo, de educação Aquelas formalizadas Elas parecem cada vez mais não dar as informações necessárias A pessoa realmente conseguir andar na vida, progredir Parece que existe algo que é escondido As faculdades, elas colocam muita teoria na cabeça dos alunos Mas pouquíssima prática Isso é, em nenhuma delas, em profissão nenhuma Se ensina ali em momento algum Como é que você vai, por exemplo, ganhar dinheiro Isso quase não é importante, né? Ganhar dinheiro Pois é, ganhar dinheiro Aqui, pelo menos nesse plano em que nós vivemos É vital Ou a gente ganha Ou a gente morre Então, nada disso é ensinado E em toda profissão Sem exceção Existe toda uma estratégia Para se conseguir chegar Na prosperidade Se conseguir chegar no sucesso Nós vivemos em um sistema absolutamente diferente de tudo aquilo que realmente deveria ser o propósito ideal de uma sociedade saudável Nós vivemos em um sistema que privilegia e protege poucos Em detrimento de muitos Que ficam absolutamente perdidos Reféns de toda essa sociedade Todo esse sistema montado de forma propositada Para favorecer Lá na nossa pirâmide social Pouquíssimos que estão lá em cima E muitos que estão aqui na base dessa pirâmide social Pois é E com isso Nós vemos um cenário Cada vez mais caótico De pessoas formadas De pessoas com capacidade Mas que saem das faculdades sabendo cada vez menos E sabendo cada vez menos Do que é realmente a vida Do que é preciso Para se chegar A estabilidade financeira A se chegar a um ponto que se tenha paz Quase ninguém consegue mais Encontrar esse caminho Por conta desse sistema Montado em uma rede Que é praticamente Uma teia de aranha Formulada E construída Para privilegiar Para bancar Privilégios De muito poucos Pois é E foi pensando nisso Que eu montei A minha escola Lá em 2020 Quando eu comecei Com o curso gratuito De perícia Aqui Foi vendo O quanto eu precisei E o que eu precisei Passar Para chegar Em algum lugar Depois de tanto estudo E de tanto trabalho E de perceber Que só isso Não adiantava Foi que eu resolvi montar A nossa escola Com um propósito Totalmente diferenciado De tudo aquilo Que eu já vi Na vida Que são só teorias Resolvi fazer Todos eles Estão realmente Interessados Somente Em lucro próprio Em cobranças De taxas E impostos Infinitos Eles são Absolutamente Eficientes Na cobrança Isso não falha Você sabe Mensalmente Todas as contas Que chegam Na sua casa Todos nós Sabemos bem disso Agora o retorno Que deveria vir Do pagamento De tudo isso Nós não Encontramos Não encontramos Na saúde pública Não encontramos Na educação Pública Não encontramos Em parte Alguma Até mesmo Nos serviços Particulares A gente não está mais Encontrando eficiência Então Isso Torna A instabilidade Jurídica E psicológica Psíquica Das pessoas De uma forma Muito Ruim Muito suscetível A instabilidade É muito grande A incerteza Maior ainda E isso Deixa as pessoas Cada vez mais Inseguras Essa É a nossa Grande Verdade Portanto É preciso Principalmente Os jovens Que começam A trilhar O seu caminho Na vida É preciso Que eles Tenham Uma orientação Muito mais Aprofundada Do que se é Dada a eles Nas escolas Nas faculdades É preciso Que se mostre A realidade Não existe Milagre Para isso Não existe Não existe Mantra Para ficar repetindo Não existe Número Para ficar Colocando Não existe Coisa Para ficar Dizendo Nem escrevendo Em bloquinho Nenhum Que vá Resolver isso Pior é isso Você ainda Encontra Conteúdos Por aí Afora Que te prometem Fortunas De uma forma Totalmente Irreal Que inexiste Que é só fruto Da cabeça De pessoas Que estão ali Com o único Intuito De enganar De briar As pessoas Para que elas Realmente pensem Que aquilo ali Vai fazer Algum resultado Na vida Delas Quando na verdade Aquilo ali É um marketing Muito bem montado Para nada Somente Para arrecadar Dinheiro De pessoas Que estão ali Tentando buscar Realmente Um caminho Verdadeiro Através Do trabalho Para conseguirem A estabilidade Financeira E o sucesso Profissional E é por isso Que eu digo Quem entra Para a minha escola Achando que vai encontrar Lá a fórmula mágica Que vai encontrar Milagre Que vai encontrar Fortuna De um dia para a noite Pode esquecer A minha escola Não é para esse tipo De aluno A minha escola É para o aluno Que quer Sair Expert Na profissão De arquitetura E de engenharia A minha escola Foi formada Para quem quer Se tornar Expert Na formação De arquitetura E de engenharia Nós temos Cursos Específicos Voltados Para esses dois Profissionais E na engenharia Nós podemos Englobar Também O engenheiro De produção Na nossa escola Que tem lá O módulo industrial No curso de perícia Com quatro Aulas específicas Para o módulo industrial E as outras aulas São comuns Tanto aos engenheiros De produção Como para os arquitetos E para os engenheiros De todas as áreas Bom É preciso Em primeiro lugar Entender de uma vez Por todas Que os arquitetos E engenheiros Estão chegando A conclusão De que não existe Mercado De trabalho Para os dois profissionais Coloquem na cabeça De vocês Eu sei lá Em quantos vídeos Eu já falei isso Aqui no meu canal Eu vou continuar Falando N vezes Quantas vezes Forem necessárias Não existe Cidade Não existe Estado Não existe País Sem engenheiros E arquitetos E quando eu falo Engenheiros É engenheiros De todas as áreas Não existe Essa profissão É absolutamente necessária Tanto quanto O médico O dentista Por exemplo O advogado Não tem como Não ter engenharia E arquitetura Tudo depende Desses dois profissionais Hospitais Escolas Habitação Estradas Pontes Viadutos Tudo gira Em torno Da construção Os grandes Os grandes povos As grandes nações Mostravam E indicavam O seu poderio Através do que? Das grandes construções Vamos ver aí Os nossos landmarks Que nós temos Pelo mundo afora As pirâmides Do Egito O Taj Mahal E vai por aí afora Tudo vem Da engenharia E da arquitetura Portanto tirem Da cabeça de vocês Uma vez por todas Que não existe Mercado de trabalho Para engenharia E arquitetura O que acontece É que o nosso trabalho É tão fundamental Tão importante E tem tanto mercado De trabalho Que está sendo absorvido Por pessoas Que não tem qualificação Não tem atribuição técnica Para fazer E estão pegando O nosso trabalho E nós estamos entregando De mão beijada Para eles Que são os empreiteiros Que de alguma forma Têm muitos bons contatos E com isso Conseguem trabalhos Que muitas vezes O engenheiro O arquiteto Que é formado Que tem atribuição legal E técnica Para fazer isso Não consegue Alcançar Esse mercado Porque ele está lá Na mão de quem Tem bons contatos Contatos políticos E etc E aí Vem aquela sucessão De erros Na construção civil Que estão acontecendo O tempo todo Com construções Caindo Colapsando Na sequência Uma atrás da outra Porque simplesmente Está sendo executada Por pessoas Que não sabem O que estão fazendo E o pior disso tudo É que Os clientes As pessoas Que contratam Porque Essas empresas Cobram menos Com o grande discurso De que elas estão fazendo O cliente Lá economizar E o cliente Não tem a menor noção De que essa economia Que ele está fazendo Vai custar muito caro Para ele futuramente Casas novinhas Bonitas Construídas Lá Que você olha Está linda Maravilhosa O acabamento Perfeito Mas está Com problemas sérios Na fundação Na estrutura Porque é aí Que eles Cometem Os piores erros Porque são locais Que ninguém visualiza Ninguém está vendo Que está embaixo da terra Ninguém está vendo Como foi feita Aquela fundação Ninguém está vendo Lá como foi feita A estrutura Se o Pilar Recebeu armaduras Calculadas De forma Correta Então pessoal Infelizmente Essa máfia Da construção civil Está por aí Dominando O mercado E só tem Um caminho Para a gente Tomar O mercado De volta Nas nossas mãos É através Da expertise Do conhecimento Quanto mais conhecimento Quanto mais você souber Quanto mais estratégia Você tiver Mais você consegue Engolir Esse tipo De pessoas Que estão No lugar Que não Deveriam É isso aí Por que eu digo isso? Porque quando você Tem conhecimento Não somente técnico Mas estratégico Você consegue Anular Esse tipo de coisa Que está acontecendo E tem outra Existem áreas Dentro da nossa profissão Que não tem Empreiteiro Que possa Tomar o lugar A perícia É uma delas Precisa Que seja Engenheiro O arquiteto Para fazer Perícias Na área De construção Civil Regularização De imóveis O empreiteiro Não consegue Ir lá Na prefeitura Assinar Aquela regularização Porque ele Não tem Atribuição Técnica Para isso E outros Segmentos Dentro da nossa Área Que não tem Como eles Abraçarem Porque é preciso Que se mostre A melhor O tipo Porém Tudo isso É muito mais Complexo Do que parece Pessoal Muito mais Então Nós temos Que armar Toda uma Defesa Em volta Da gente Para a gente Se defender De um sistema Que foi feito Para deixar Muitos A margem Da sociedade E isso Não foi Sem querer Volto a dizer Isso foi De forma Propositada Portanto Se você É arquiteto Ou engenheiro E quer realmente Construir Uma carreira De forma Mais rápida Demorar Menos tempo Do que eu Por exemplo Demorei Para descobrir Muita coisa Que ninguém Me ensinou E que eu Precisei Apanhar E sofrer Para aprender Sozinha Eu te convido A entrar Na nossa equipe Na nossa escola SVOC Arquitetura Perícia Cursos online Aqui Você vai se tornar Realmente Um expert Além de técnica Você vai receber Estratégia Muito material Didático E vai ter E vai ter O pezinho Fincado De uma vez Por todas No chão Sabendo Exatamente Como as coisas Funcionam Por exemplo Como é que É se lidar Com clientes Muito cuidado Com os clientes Mal intencionados Aqueles que te contratam Querendo te explorar Ao máximo Já começam Pedindo descontos Como se arquiteto E engenheiro Fossem vendedores De roupas Nós não damos Descontos Nosso trabalho É de expert É um trabalho Técnico Não tem Desconto Então muito cuidado Com esses clientes Que já começam Fazendo isso Porque esses podem Futuramente Te dar Problemas Inclusive Processos Que podem Cair Em cima de você Provocados Por clientes Que tem Péssimas Intenções Então um contrato Bem feito É fundamental Para você se defender Disso Além de muitas Outras coisas Que eu passo Nos cursos E vou continuar Passando outras Porque Na nossa plataforma Lá na Hotmart Eu não coloco Não determino Tempo limitado Para os alunos Permanecerem É por tempo Indeterminado E eu Sempre recomendo Que os alunos De vez em quando Mesmo aqueles Que já acabaram E já tiraram E já tiraram Os seus certificados Continuem olhando E entrando lá Porque os cursos Estão sempre sendo Atualizados O curso de perícia O curso de regularização De imóveis O curso de patologias Construtivas Que é novíssimo Estamos com 26 aulas Mas ele ainda Vai entrar Muita aula Em patologia Construtiva Ainda E é uma matéria É um curso Absolutamente Importante Para arquitetos E engenheiros Porque todo O nosso trabalho Está embasado E envolve Patologias Construtivas Qualquer Qualquer trabalho Que você for pegar Você precisa entender De patologias Construtivas Eu levei aí 30 anos Dentro de canteiro De obras Para chegar No ponto Que eu cheguei Mas nos cursos Eu estou passando Tudo mastigado Para que vocês saibam E aproveite Porque os cursos Estão em Black Friday Cada curso Está custando agora 200 reais E nós temos os combos Em especial O combo expert De 4 cursos Esse combo É suficiente Para você ter Nas suas mãos Os principais Cursos Na nossa escola E esse combo Vai te tornar Expert Não é à toa Que eu coloquei O nome de combo Expert 4 cursos Porque ele vai te dar Uma formação Completa Que você precisa Para começar Uma carreira Para montar A sua carreira Ou para continuar A sua carreira Que de repente Você já começou Mas agora De forma Correta Sem tropeçar Nas pedras Que estão No caminho Então eu recomendo Para vocês Que entrem lá No nosso site Da nossa escola Vejam todos os cursos Todos os combos Que nós temos E comecem Uma trajetória Verdadeira Volto a dizer Não estou prometendo Um milagre Vai precisar De muito esforço Da sua parte De empenho De dedicação De estudo Todos os nossos cursos Têm certificado Mas é preciso Mas é preciso Que vocês Realmente Estudem Estudem Para saber Valor Enfim Forma de pagamento Pode ser parcelado Em até Doze vezes Eu quero formar Um exército De arquitetos E engenheiros Realmente Capacitados Qualificados E estratégicos É isso aí Até o próximo vídeo Pessoal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto